Viva eu, viva tu, viva o rabo da tu Viva eu, viva tu, viva o rabo da tu Sai da toca, vem tá tu tocar na bola Futebol é rumo, espera o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelota, no bobinho, show de bola Lá no bala, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Um cara come um coração Só faz gol de placa, é a sensação Tá tudo bom de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação Tá tudo bom de bola, ele é campeão Vai nessa, tá tu Sai da toca, vem tá tu tocar na bola Futebol é rumo, escolhe o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelota, no bobinho, show de bola Lá no bala, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explore nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Fica na comemoração Só faz gol de placa, é a sensação Tá tudo bom de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação Tá tudo bom de bola, ele é campeão Bom, ó, 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 ó Nossa, naga Nossa, naga Taca, nena ko, ó Tá, toa, L Möglichkeiten Tá, caneta, a balança, a chapéu, vai mulher Tá, caneta, os da balança, a chapéu, vai mulher Tá, caneta, os da balança, a chapéu, vai mulher Tak, a caneta, a balança, a chapéu, vai mulher CIDADE NO BRASIL